Em nova passagem pelo Corinthians, Léo Santos, que não conseguiu se firmar como meia, voltou como zagueiro e terá a oportunidade de fazer sua estreia pelo profissional na próxima rodada do Brasileirão, contra o Figueirense. O jogador formará a dupla de zaga ao lado de Pedro Henrique, e só pensa em agarrar a grande oportunidade. Tiago Santos cresceu de produção e tem se destacado com a camisa do Palmeiras. O volante, que voltou à titularidade na partida contra o Internacional, já roubou 54 bolas do Campeonato Brasileiro e é o novo cão de guarda do Verdão. De olho na próxima temporada, o Santos já pensa em reforçar o setor ofensivo para disputar a Copa Libertadores da América. Com indicação do próprio técnico Dorival Júnior, o volante William, do Cruzeiro, que tem contrato até 2018, está na mira do peixe para auxiliar o ataque ao vinegro. A vitória sobre o Corinthians praticamente eliminou as chances de rebaixamento do São Paulo, mas o desempenho da equipe neste ano não agradou ao zagueiro Michael. O capitão tricolor comemorou a fuga do Z4, mas reconheceu a temporada ruim e disse que não promete classificação para Libertadores do ano que vem. Meu nome é Maria Vitória Poli e essas e outras notícias você encontra no site gazetaesportiva.com, muito além dos 90 minutos.